É o imortal tricolor dos Pampas estreando na frente de sua gente. E o 9 desembarcou em Porto Alegre? A partir de agora, Grêmio 4, São José 1. Já vem chegando deixando teu like porque essa vitória merece, gurizada. E não se esquece de me seguir pra muito mais, Grêmio. Primeiro tempo a gente começa muito cedo abrindo o placar. Dos pés de Soteudo, JP Galvão cabeceia. Aquela mesma bola do jogo contra o Caxias, ontem ele não deixou passar. A bola idêntica com aquele cruzamento, até o cruzamento de canhota do Soteudo. JP Galvão dessa vez não deixou passar fazendo o seu primeiro gol com a camisa tricolor. Será a redenção de Galvão? Martezinho ainda faz grande defesa. Cristaldo começou esse jogo apagado. Mas ali no final do primeiro tempo, a partir dos 30, ele começou a jogar. Aí o Grêmio começou a achar espaço. O São José tava muito atrás. Quando o Cristaldo começou a jogar, dá pra ver nitidamente que o Renato ainda ajusta a posição dele ali. Na transmissão, deu pra ver os dois conversando. Ele começa a jogar, começa a carimbar a bola lá atrás. Iniciando a jogada e aparecendo lá na frente pra concluir ou pra dar o último passe. Ainda quase fez um golaço o Cristaldo no final do primeiro tempo. Mas o grande nome, desde o início, era Soteudo. Que jogador bizarro. Não perde um x1. Não tem uma jogada que ele não dê fim nela. Muito diferente de qualquer jogador que a gente teve pelas pontas nos últimos anos. Soteudo se credencia a ser o craque do Grêmio no ano. Passe o gol merecido. Segundo o tempo, volta ainda a dar um passe pro Cristaldo fazer o gol. Destruiu com o jogo o Soteudo. Gostei também do PP, Grisado. Dando dinamismo. Parece mais solto do que no primeiro jogo. Muito certo pra nós ter qualquer análise definitiva. Achei vila um pouco apagada. Nossa defesa ainda precisa organizar, né rapaziada? Precisamos organizar ainda a nossa defesa. O Jeromel e o Kahneman fizeram o seu primeiro jogo na temporada. Eles vão precisar talvez de mais tempo. Mas já deu pra ver que a qualidade dessa defesa, Jeromel e Kahneman, é diferente. O Renato começou com o Fábio. Eu não achei o Fábio ruim, sabe Grisado? Não achei o Fábio mal. Mas poderia participar mais do jogo. Reinaldo, diferente do primeiro jogo que eu gostei do Reinaldo até. Atacando e tudo mais. Ontem defensivamente não teve muito perigo no lado dele. Mas não gostei dele atacando embora tenha feito gol. JP Galvão, Grisado. JP Galvão, saiu o gol dele. Quando tem que elogiar, a gente vai elogiar. E eu espero daqui pra frente elogiar sempre. Saiu o gol dele. E não é só pelo gol, tá Grisado? Saiu o gol dele e ele já ficou muito mais tranquilo. Deu pra ver que saiu um peso das costas dele. No pós-gol dele, jogou muito bem. Um cara que entrou vaiado no campo, saiu aplaudido e com méritos. Esperamos pelo menos que ele consiga nos entregar pra estar no grupo. Alguns que estão abaixo. Que eu tô preocupado. Embora seja início de temporada e é normal. Natan Fernandes e Galdino. Galdino terminou ano passado fazendo bons jogos. E sendo muito útil no campeonato brasileiro. Inclusive fazendo gols. E Natan Fernandes também. Natan Fernandes, inclusive, a gente esperava que esse ano ele já iniciasse com protagonismo. É muito cedo pra falar, mas na análise dos primeiros dois jogos, são dois jogadores que ficaram bem abaixo. Gostei da estreia do meu goleiro. Seguro. Seguro com os pés também. Mostra a segurança. Embora esteja faltando ritmo. Esteja soltando algumas bolinhas ali que não se soltam. Mas ele tá muito tempo sem jogar. Ele precisa de ritmo de jogo. Inclusive no pênalti, que eu acho que não foi. Mas foi uma falha dele ali. Ele soltou aquela bola pra frente. Espirrou. E ele acaba cometendo o pênalti que eu acho que não aconteceu. Volto a repetir. Acho que não aconteceu o pênalti. Mas é assim, né, Guzada? Os times escolheram não ter VAR no gauchão nessas primeiras rodadas. Vai ser isso aí. O juiz tem que ficar mais de olho. Tem que acompanhar mais o lance. Porque eles estão muito mal acostumados com o VAR. O VAR apita e se esconde longe. Entendeu? Quando não tem VAR, eles precisam estar perto da jogada. Gostei da estreia do Jonathan Robert, Guzada. É um jogador que eu aposto muito. Espero que ele jogue muito essa temporada. Teve um tempo parado. É triste o que aconteceu na carreira dele nos últimos anos. Espero que ele volte em grande estilo e ainda possa nos ajudar. Gostei. Solto. Entrou solto. Tocando a bola. Mostrou um entrosamento com o Soteudo ali. Mostrou um entrosamento com o pessoal. Ainda dando alguns passes, alguns drives. Gostei do Jonathan Robert. André Henrique entrou e deu passe para o Reinaldo. Para o gol do Reinaldo. Que passe. Que jogada do André Henrique, rapaziada. Estou vendo pouca gente falar nisso. Mas que jogada do André Henrique. O craque desse jogo, mais uma vez, foi Soteudo. O craque. Joga muita bola. Direção. Minha direção, pelo amor de Deus, escutem-nos. Deem um time. Deem companheiros de qualidade para Soteudo. Imagina Soteudo e um centroavante que faça gol. E mais um outro ponta direita, rapaziada. Com o cristal do jogando que ele jogou ontem, após aquela acordada. Tem grandes coisas para o Grêmio esse ano. Se a nossa direção acertar nos companheiros para Jefferson Soteudo. Isso sem falar de alguns outros que eu nem citei no vídeo. Mas que são grandes jogadores. Só que ainda estão em início de temporada. E não apareceram tanto como o Vila Sante. Mas que é grande jogador. E vai nos ajudar muito durante esse ano. Quero saber a tua opinião. Deixa teu like aqui. O vídeo ficou longo. Mas deixa teu like aqui. Precisava ter essa conversa após a nossa primeira vitória em casa. E após JP Galvão, que eu tanto critiquei, desencantar. E sempre que jogar bem, a gente vai elogiar, né rapaziada. É o Grêmio Acima de Tudo e vamos embora.